Salve salve rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto é nóis Lembrando, eu vou tá falando o nome das três pessoas que comentaram no último vídeo Beleza rapaziada? Mano, o primeiro foi o João Vito, o Iarlison e o Arthur galera É isso mesmo meu parceiro mano, e tá, vou falar mais um aqui rapaziada mano E o Paulo Henrique, certo? Então mano, não se esquece de deixar bem muito like aí pra nós Fechou rapaziada mano, comentar o seu nome, fechou? Pra não tá falando aqui no começo do vídeo Galera mano, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai tá transformando motos lentas em motos super rápidas Eu comprei uma máquina transformadora e ela tá no aeroporto da cidade galera A gente vai tá indo pra lá agora, mas antes disso a gente precisa de uma moto lenta pra tá podendo transformar Essa moto que eu tô com ela aqui galera, não é tão lenta assim, ela é um pouco rápida Então a gente vai ter que arrumar outra moto E esse gatinho acabou que me seguindo aqui rapaziada mano, eu acho que ele tá muito... Olha lá galera, mano, cê tá doido, ele tá seguindo eu rapaz Nossa, eu vou levar ele... Galera, eu vou achar um dono pra ele, beleza meu parceiro mano E daí a gente vai tá pegando a moto lenta pra tá transformando, fechou? Vambora E a gente já começa a nossa aventura com uma grande missão Tem uma pessoa que precisa muito da minha ajuda e eu tô indo lá pra saber o que ele está precisando Galera mano, tomara que seja alguma coisa muito fácil, porque eu tô querendo muito transformar as minhas motos E aí cara, beleza? Eu recebi uma mensagem de você falando que tá precisando muito da minha ajuda E aí, já pode falar o que que é? Cara, eu tô precisando muito da sua ajuda e eu fiquei sabendo que você tem uma máquina transformadora E eu preciso muito que você evolua a minha moto para uma moto mais rápida Só que tem um porém, a minha moto ela está presa É galera, agora a gente tem uma baita de uma missão pra concluir, beleza? Tá ajudando o nosso amigo a tá transformando a moto dele em uma moto super veloz Só que primeiro galera, a gente vai ter que pegar essa moto de dentro desse ferro velho Porque ela está aqui, ele me falou que essa moto galera é muito lenta, muito lenta mesmo, beleza? Então a gente vai solucionar os problemas deles hoje rapaziada Vamos ver se a gente consegue primeiramente tá pegando Ai, 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 caramba, viu galera? A gente só não contava com algumas coisas, né? Mas tudo bem, a gente vai tá conseguindo tirar essa moto daí de dentro Galera, mano, eu tenho que despistar muito esses cachorros pra eles tá podendo saindo daí É galera, eu acho que não vai ser nada fácil tá despistando esses cachorros daqui Porque eu acho que eu fiquei preso aqui dentro e eu não sei como que é a saída daqui Ai, caramba, meu Deus do céu Olha o dono do ferro velho ali Nossa, nossa, vambora, 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 mete o pé, mete o pé Aê, moleque, mano, conseguimos rapaziada Conseguimos sair desse ferro velho Agora o que que a gente vai ter que fazer? A minha moto ficou lá, mas tá tudo bem Tá fora do ferro velho, ninguém vai tá achando ela Que ela tá bem escondida O que que a gente vai ter que fazer agora? Mano, essa moto aqui eu tô vendo que ela não é tão lenta assim rapaziada Mas mesmo assim a gente vai tá tentando transformar ela pra ver o que que vai vir Meu parceiro, mano, tomara que venha alguma coisa boa, hein mano Tomara que venha muita coisa boa E aquela máquina não esteja com defeito Fechou? Então, mano, partiu aeroporto da cidade pra minha máquina transformadora Galera, mano, conseguimos chegar aqui no aeroporto E agora a gente vai ver se realmente essa máquina funciona de verdade, beleza? Então vamos ver o que que vai tá vindo Nossa, mas peraí, não era pra tá vindo uma moto mais rápida? Que que aconteceu? Eu acho que veio alguma coisa de errado nessa máquina, galera Mano, veio uma bicicleta, galera, mano Muito mais lenta do que a bicicleta motorizada que a gente tava Mas peraí, peraí que eu tive uma ideia Eu vou tá consertando essa máquina transformadora Mas antes disso a gente vai tá se divertindo Galera, eu sei onde é que tem uma pista de skate E eu sei fazer umas manobras muito top Então a gente vai tá indo pra lá agora Pra gente ver se ainda eu lembro das manobras Ufa! A gente tem que transformar essa bike o mais rápido possível Pra tá vindo uma moto muito rápida Porque foi muito difícil tá chegando até aqui na praia Nessa pista de skate Porque, mano, essa bicicleta ela é muito, mas muito lenta Mas o que importa é que a gente vai tá tentando fazer essas manobras aqui agora Oh, oh, eu acho que eu desaprendi, hein, galera Vamos ver A primeira tentativa deu delete Fechou uma passeira Então vamos ver agora na segunda Toma! Ah, moleque! Nossa! Quase que ia sair feio, hein, galera, pra mim, hein? Nossa! Caramba, mano! Saiu muito feio agora pra mim, rapaziada Que que aconteceu aqui, doido? Toma, moleque! Ó! Ah, doidão! Toma mais outra! Nossa! Aí, ó! Aí, ó! Ó! Nossa! Ai! Rapaz, mano! O jeito é a gente voltar pra tá transformando, beleza, mano? Essa bike em outra coisa Porque, mano, eu já percebi que eu já, mano Esqueci de todas as manobras de bike que eu sei fazer Então, mano, vamos voltar pro aeroporto que é o melhor que a gente faz É, rapaziada, então, mano Agora chegou a grande hora Será que vai tá vindo uma super moto muito veloz? A mais veloz de todas? Pois é, a gente vai tá vendo isso agora Essa máquina só pode estar com defeito Galera, mano, olha o que veio É, pelo menos veio uma moto As coisas estão melhorando Ela é um pouco lenta, mas tudo bem, galera Tudo bem Ela veio uma moto O importante é a gente tá conseguindo transformar Beleza, mano Em motos mais rápidas Eu acho que não é assim de uma hora pra outra Que a gente vai tá conseguindo transformar Beleza, rapaziada, mano? Em uma super motona, meu parceiro Mas, tudo bem Ó Mano, ela empina, velho Cê tá doido Mas aí, galera Vamos tá voltando lá, beleza? Vamos tá tentando transformar essa moto Em outra coisa Porque o que eu quero aqui, galera, mano É uma super moto Pra gente tá devolvendo pro nosso amigo Beleza, mano? Pra gente tá podendo ajudar ele A tá indo pro trabalho o mais rápido possível, galera Que ele falou que chega atrasado Agora as coisas estão melhorando Olha o que saiu Uma mini moto de trilha Galera, mano Eu não acreditava nunca Que iria sair uma moto dessa Beleza? Só que é o seguinte Ainda não tá bom, rapaziada Por quê? Como é uma mini moto de criança, rapaziada Mano, não vai tá dando pra ele Que ele vai ficar muito gigante nessa moto Mas eu tive uma grande ideia Já que a gente tá com essa moto de trilha Por que a gente não ir para uma? Até que, enfim A gente conseguiu chegar aqui Na trilha Não que seja uma trilha Mas Aqui no interior da cidade O mais rápido possível Eu passei por uma fazenda E tinha muita vaca E elas começaram a correr atrás de mim Galera, vocês não tem noção Mas ainda bem que eu consegui Oh, oh Não consegui de jeito nenhum Despistar Galera, mano Olha aquelas vacas correndo atrás da gente Meu Deus do céu, mano A gente vai ter que despistar essas vacas, galera De um jeito ou de outro, mano Porque senão a gente não vai tá conseguindo Voltar com essa moto Pra tá podendo transformar de novo Meu Deus Ainda bem que essa moto Ela é mediana, galera Ela não é forte E nem é fraca Ela é média Então a gente consegue tá fugindo O muito mais rápido das vacas Ah, moleque Eu acho que a gente conseguiu Tá despistando essas vacas, hein, galera Mas, mano Mas eu acho melhor a gente voltar lá pro aeroporto, galera Que é o melhor que a gente faz Porque senão eu tô achando que a gente vai ficar sem essa mini moto E a gente vai ficar sem nenhuma moto Pra tá podendo transformar na nossa máquina Ufa Até que enfim eu consegui chegar aqui no aeroporto, galera Mano Demorou um pouquinho Mas eu cheguei Agora vamos testar Pra ver o que que vai tá vindo, meu parceiro Mano, eu tô muito ansioso Pra ver qual moto que vai vir agora, rapaziada Mano E vocês, mano Será que vocês estão ansiosos pra ver qual moto que vem agora? E aí, tio Beleza Ué, galera O cara só tava olhando aqui minha máquina Será que ele consertou? Que eu mandei ele vir consertar Mas agora vamos ver o que que vem Agora sim, meu parceiro, mano Veio uma moto top E galera Pelo que eu tô vendo aqui Essa moto daqui é muito, mas muito rápida Quantos que ela consegue chegar na maior velocidade? Eu coloquei ali, rapaziada, mano O velocímetro pra tá mostrando ali a velocidade Quanto que ela Ai Nossa, galera Ela é muito mais forte mesmo, velho Que eu acabei de cair nela Ai, meu Deus do céu, viu, galera Mano, a gente vai ter que segurar essa moto aqui de um jeito Olha E ainda ficou ligada, rapaz Véi, cê tá doido, mano Mas agora a gente vai começar a testar As velocidades das motos Porque, rapaziada Só tá vindo moto mais Com a velocidade mais forte, fechou? Então vambora, doido Será que essa daqui Ó, mano Essa daqui já tá dando boa pro gasto, hein, velho Caramba, meu parceiro, mano Ela tá muito veloz, essa moto aqui Mas, galera Não é essa ainda que eu quero Beleza, mano Eu ainda quero uma moto bem mais forte Bem mais forte do que essa Pra gente tá dando pro nosso amigo Fechou? Então, galera Vamos tá voltando lá E vamos tá transformando essa moto Pra gente ver o que Que vai tá vindo, meu parceiro, mano E eu já sei, galera, mano O que que a gente pode fazer, meu parceiro, mano A gente vai transformar bem muita moto E a mais veloz que tiver A gente vai dar pra ele, fechou? Então vambora pra mais uma Eu não acredito que venha uma XRE300 Mano, essa moto aqui é muito boa, galera, mano E eu quero saber de vocês Se vocês já viram uma moto dessa na rua Andando pela cidade de vocês Já comenta aí, rapaziada Pra mim tá sabendo, mano Fala a verdade, galera A famosa BQM Essa daqui é muito doida, velho Muito top mesmo Mas é o seguinte Como já é uma moto, galera Muito mais rápida E muito mais potente Que a FAM 160 Agora a gente vai tá testando A velocidade dela, rapaziada, mano Vamos ver quanto que essa moto Ela alcança de velocidade, meu parceiro Agora vai começar o teste De velocidade Vambora, doidão Acelera com força, rapaz Mano, eu acho que essa daqui É mais forte do que a 160 Ou não, galera Eu acho que essa daqui É muito mais forte, doido Ah, moleque Nossa, mano Cadê o freio, rapaz Galera, mano Essa daqui é muito forte Mas é o seguinte Ela não conseguiu alcançar A 300 de velocidade, beleza Vamos tá vendo agora, doido Se ela consegue, rapaziada Será, meu parceiro Será que ela consegue alcançar 300 de velocidade? Mano do céu, velho Olha quanto que ela conseguiu Alcançar, mano 317, galera, mano Calmou, calmou, galera Eu acho que vai vir Coisa mais boa pra gente aí Fechou, rapaziada, mano E será que a gente vai conseguir Transformar, galera, mano Vamos se dizer assim É a moto mais rápida Que a gente conseguir encontrar Fechou? Vambora, doidão Ave Maria Partiu pra próxima moto, velho Vambora Caramba, galera, mano Olha o que que veio Dessa vez vem uma BMW R1200 Claro que com certeza Essa daqui vai se superar A XRE300, né, galera Então, mano A gente tem que pegar O... A distância maior Que a gente conseguir Tá ligado? Então vambora, galera Será que a gente vai conseguir, mano Bater o recorde da velocidade Da XRE300? Ela bateu 317 de velocidade Fechou? Então agora a gente vai ver Como que vai sair A R1200, rapaziada Vambora, doido Vambora Mano, já de cara Ela dá 100 Muito fácil, galera, mano Muito, mas muito fácil Será que ela vai conseguir Bater, rapaziada? Mano, ela tem que se superar Porque se não, galera Ah, doido, mano Eu acho que não vai se superar Não, hein, velho Mano, se superou muito Muito, muito, galera Caramba Nossa Deixa eu freio aqui Ainda bem que ela tem Um freio muito forte, né, galera Mano, vocês viram 400 Mano, nem eu lembro Quanto foi que deu, rapaziada Só sei que deu 400 De alguma coisa, mano Muito, mas muito forte Vamos ver agora, rapaziada Vamos ver agora Toma Mano, ela é muito Mas muito forte, rapaziada Mano, ó 500, mano Caramba, moleque Você tá doido, mano Deu 500 de velocidade, galera Que moto muito top Muito rápida Mas agora, galera, mano Eu acho que a gente vai tá indo Pra última moto Fechou, rapaziada? Vamos tá tentando aí Pegar a última moto Pra gente tá podendo Levar ela pro nosso amigo Rapaziada, mano E ver qual moto Que vai vir agora Tomara que venha Uma moto muito top Meu parceiro E eu não acredito Era essa moto mesmo Que eu tava querendo, galera E ela acabou de vir A última transformação E ela veio Rapaziada, mano A gente acertou muito Nessa evolução Fechou? Só que agora, galera Mano, eu não vou pegar Estância dali Eu vou pegar daqui Porque essa moto aqui Eu já tô vendo Que ela é muito, muito Mais forte do que R1200, galera Mano Vamos embora, meu parceiro E vai ser agora, hein, doido Ah, caramba Vambora, galera, mano Será que ela vai tá conseguindo Alcançar Nossa, mano Calmou, calmou Eu acho que teve Alguma coisa ali Que parou a velocidade dela, hein Mano, vamos voltar, rapaziada Vamos voltar Pera aí, mano Ela foi tão rápida Que acabou que parando, galera Caramba, velho Vamos tá vindo daqui, ó Aqui, meu parceiro Vamos lá, vamos lá, galera Eu acho que agora Ela vai se superar, hein, doido Será que ela vai, rapaziada? Toma Mano, eu acho que não, hein, velho Caramba, meu parceiro Será? Nossa, mano Ela se superou, rapaziada, mano Deu 599 ali A velocidade dela Mas pera aí Que eu vou tá mexendo nela Aqui, rapaziada Que eu vi que tem Algumas configurações aqui Que a gente pode tá mexendo nela Beleza, mano Pra ela tá podendo ir mais rápido Fichou? Então vamos ver agora, rapaziada Quanto que ela vai, mano Agora sim Eu arrumei a configuração dela E já deixei ela Na configuração correta Beleza? E agora a gente vai ver, galera Mano, quantos que essa moto Vai tá dando, rapaziada Mano Opa Pera aí Que ela tá meio fraca, hein, velho Ela tá parando do nada, rapaziada Olha isso, mano Ah, mano Ela é tão rápida, galera, mano Que ela não consegue alcançar A velocidade Dela mesmo Tá ligado, mano? Que tipo assim Ela é meio baixo, galera Acaba aqui batendo em algumas coisas Aqui no asfalto Beleza? Mas é o seguinte Vamos tentar a última vez aqui Pra ver o que é que dá, rapaziada Olha isso, mano Mano Eu sei que deu 601 quebrado, rapaziada Então ela se superou Qual que é o próximo passo da nossa missão? É levar a moto pro nosso amigo Beleza? E deixar ele bem feliz, galera Ufa Tomara que ele esteja aqui já esperando Oh, oh Ai Calmou, cara Calmou, calmou Tá aqui a sua nova moto Beleza? Que eu acabei de transformar Calma, calma, cara Não fica com medo Não fica com medo Eu sei que é de espantar mesmo Entendeu, cara? Eu transformar um bike motorizado Em uma moto dessa É muito difícil, né? Mas tá aí o seu novo brinquedo E lembrando, tá? Toma cuidado com esse escapamento aqui Que ele é muito Rápido, meu parceiro Fechou? É nós, estamos juntos Vou embora Galera, mano É o seguinte, meus parceiros Mano Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Vou estar ensinando um videozão por aqui Fechou? Se você gostou Deixa o seu like Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Falou, valeu E fui Tchau, tchau Tchau, tchau